O Laboratório de Geografia Política O Laboratório de Estudos da Cartografia Histórica O Laboratório de Estudos de Organização, Arquitetura e Preservação E saudar o público aqui presente e desejar a todos um excelente simpósio Obrigado Obrigado, professor Modesto Vou passar então agora a palavra ao professor Jurandir Ross Chefe aqui do Departamento de Geografia Bem, bom dia, eu tenho uma satisfação enorme em estar aqui fazendo esse papel formal da abertura do evento Desejando a vocês boas-vindas Que tenham um bom desempenho nas atividades da semana E antes de mais nada, além das boas-vindas a todos, aos participantes inscritos e convidados Também parabenizar a equipe que montou o simpósio E que está tocando esse enorme trabalho de organizar evento E destacando o papel do professor Antônio Carlos Rocha de Moraes Que é colega e amigo Para os amigos quase tudo Para os inimigos, a história da lei, as normas Para os inimigos as normas Aqui dentro Para os amigos vamos fazer o possível Para que as coisas aconteçam o melhor possível Eu estou brincando Eu não sei falar sério Quero cumprimentar em especial a equipe técnica, executiva Na pessoa da Cleines E dos demais meninos e meninas Porque sem esse pessoal não é possível acontecer Não é possível acontecer as coisas Há por trás do evento sempre Administradores, gestores públicos Que ficam correndo atrás Da parte administrativa Que é muito importante E que ainda nós não conseguimos resolver todas elas Daqui a pouco, à tarde Mais o professor Antônio Carlos Rocha de Moraes E a tesoureira da faculdade E o vice-diretor que acabou de sair Mas que já está avisado Nós vamos ter que fazer uma visita especial para eles Para tentar resolver algumas coisas Que talvez os órgãos de fomento Do... De... Que eu não vou ficar citando o nome Nem sempre respondem no tempo Mas eles respondem fora do tempo Ou com o tempo já vencido Como nós estamos no Brasil Estamos acostumados com tempos vencidos Acontece que contas não gostam que os tempos vençam Então a gente fica um pouco preocupado com isso Então as pendências financeiras A gente ainda tem que... Algumas delas a gente tem que resolver Eu queria ressaltar que O ambiente do evento foi bem maquiado Está muito bonito, né? E bem... Digamos... Como é que se chama isso? Um paisagismo Não é paisagismo Um decoração interna muito bonito Mas o ambiente ainda é um ambiente muito precário Para as atividades e eventos Nós vamos ter aqui no futuro Espero que seja o ano que vem Porque já está em processo de licitação Dois grandes auditórios E uma lanchonete aqui do lado Então vai ficar muito bom Mas ainda não está muito bom Então o evento está em um ambiente precário Ainda que bonito Ele é precário do ponto de vista físico Mas a gente se desculpa um pouco disso E vamos esperar que as coisas aconteçam A mesma coisa está acontecendo com o prédio comum todo Que está em reforma Desde há dois anos atrás A reforma é por pedaços, né? E cada pedaço demora muito Para conseguir fazer andar E depois que começa a andar Também demora muito para terminar Isso é meio assim É meio conhecido De todos Bom De qualquer modo Nós estamos aí com a participação firme Do laboratório Dos laboratórios que dão suporte Do laboratório de geopolítica, sobretudo E o departamento e a faculdade Vamos fazer com que A gente consiga chegar a um bom termo Em esse evento E eu quero parabenizar de novo a equipe E dar de novo boas-vindas a vocês E sucesso nas atividades Bem, eu queria também somar aqui minhas palavras Ao dos colégios que me anteceder Dizer do prazer de estar sediando Esse evento De sua terceira edição O primeiro Simpósio Ibero-Americano De História da Cartografia Foi realizado em 2006 Em Buenos Aires Por uma iniciativa Da professora Carla Lois E da professora Perla Zuzman Certo? A segunda edição Foi realizada Na cidade do México Certo? Por uma iniciativa Do professor Omar Moncada Maia Do professor Héctor Vargas E para nós é um prazer muito grande Estar sediando a terceira edição Trata-se de um fórum de discussão especializado De um tema extremamente importante A história da cartografia E que permite uma rica interlocução Entre diferentes campos disciplinares Certo? Que em si mesmo revela Uma série de questões metodológicas Também muito interessantes É um tema interdisciplinar Por excelência Como a gente pode ver Na nossa própria programação Aqui Se vocês verem os expositores Os participantes Nós temos geógrafos Arquitetos Urbanistas Botânicos Arqueólogos Num grande debate Sobre a égide fundamental Da área de história A história que ao nosso ver Permite explicar Todos os discursos E todas as formas De representação Na medida em que Estes são construções Humanas E sociais Então esse rico debate Esse rico diálogo Trans e interdisciplinar Que visa em primeiro lugar Oferecer aos nossos alunos Uma discussão de qualidade Reunir especialistas E jovens pesquisadores Do tema da história Da cartografia E fazer um balanço Da produção Sobre o tema Tá Um tema Que é um tema Estratégico Para nós Que vivemos Em sociedades Pós-coloniais Certo Onde a apropriação Dos espaços É uma determinação Básica Da nossa formação Histórica Tá Então pra nós É fundamental A discussão Da história Da cartografia História Da geografia História Territorial Certo E fazer isso No âmbito Do mundo Ibero-americano Certo Não fazendo Do mundo Ibero-americano Uma fronteira Ao diálogo Internacional Mas tomando Como um recorte Analítico De pesquisa Tá Então é dentro Desse espírito Com muito carinho Que nós recebemos Os colegas De outras universidades De outras partes Do país E de outros países Esperamos que todos Tenham Um agradável Estado Aqui em São Paulo E levem Uma visão Da USP Como um lugar De aconchego Acadêmico Certo Com discussões Sérias Num clima De cooperação E respeito Nós temos Clareza Que a vida Acadêmica Rica E intensa É o melhor Antídoto Contra a burocratização E o produtivismo Que assolam A prática universitária Hoje Sem dúvida nenhuma O melhor antídoto É o debate Acadêmico Eu gostaria Aqui de agradecer Em primeiro lugar A USP A própria direção Da universidade Que nos deu muito apoio A direção Da faculdade de filosofia Letras e ciências humanas E a direção Do departamento De geografia Certo Sem o esforço Dos dirigentes Dessas instituições Seria impossível A realização Desse evento Gostaria de agradecer Também As agências financiadoras A coordenadoria De aperfeiçoamento Do pessoal Do ensino superior Do ministério De educação A CAPES E a fundação De amparo A pesquisa De estado De São Paulo Pelo apoio Financeiro Ao evento E lembrar Que várias unidades Aqui da universidade Foram envolvidas Na organização Certo Que é altamente salutar Além do departamento De geografia Já citado Uma presença Intensa e constante Do departamento História Da faculdade De arquitetura E urbanismo Do instituto De estudos brasileiros Certo Todos muito animados Na concretização Dessa iniciativa Tá Então Quer dizer A prática Da interdisciplinaridade Do diálogo Entre áreas Já na organização Do evento Bem São essas palavras Iniciais Que eu gostaria De trazer Dizer Bem-vindo A todos Aqui E tenho certeza Que vamos ter Alguns dias De um excelente Trabalho Tá Muito obrigado E então Agora Completa A sessão De abertura Pouco formal Como também deve ser Nós vamos passar A primeira Conferência Da Da nossa Programação Certo A ser realizada Pelo professor Nestor Goulart Reis Filho Certo Aqui eu chamo Para vir à mesa Por favor Professor Nestor É também Uma Satisfação Muito grande Iniciar Esse evento Com o professor Nestor Professor Que eu Particularmente Conheço Há muitos anos Certo Desde a época Lá Das Nossas lutas Na DUSP A Associação dos Docentes Da USP Depois O meu colega No conselho universitário Aqui da universidade E o professor Nestor Talvez seja uma das pessoas Que melhor exprima Esse espírito De diálogo Interdisciplinar A começar Pelo fato De ser formado Em arquitetura E em ciências sociais E de ter Boa parte Dos seus trabalhos Num diálogo Constante Com a história Autor De uma obra clássica Hoje em dia Já Certo Que é a Evolução Urbana Do Brasil Obra De leitura Obrigatória Mas autor De uma Vasta produção Certo E é um prazer Muito grande Em tê-lo aqui Na conferência De abertura Certo Eu sou de uma geração Minha geração De graduação Havia muito A disputa E um certo Enfrentamento Entre geografia E arquitetura Certo Ia naquele começo Dos anos 70 Certo Muita disputa Entre as duas áreas Certo Era muito forte Isso pra minha geração Porém Mesmo naquele momento Certo Estava claro Pra muita gente Que o corporativismo Não é um bom Conselheiro Para as atividades Certo Universitárias Me lembro Um querido professor Também Que fazia muito Essa Esse diálogo Entre arquitetura E geografia Que era o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro Que no auge Desse debate Quer dizer O que é Da parte da arquitetura O que é a parte Do urbanismo O que é a parte Da geografia Certo Soltou uma máxima Que eu acho Que marcou Bastante a minha geração Quer dizer Num clima Assim bastante Acirrado De discussão Ele falou A geografia Deveria seguir o lema Da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro Nem melhor Nem pior Que as outras Apenas uma escola Diferente Certo E aquilo Marcou a gente Profundamente Exatamente Não em alimentar Certo Essa competição Esse confronto Entre áreas Mas buscar De fato Um diálogo Que é do interesse De todos Sem dúvida nenhuma A prática As ideias E a presença Do professor Nestor Foi muito forte Para a minha geração Certo E nas gerações seguintes No sentido De afirmar Certo A necessidade Dessa ótica Interdisciplinar Esse apelo A história Fundamental Em todas As áreas Do conhecimento Certo E é nesse sentido Um grande prazer Certo Iniciar Esse evento Tão marcado Por um tema Trans e interdisciplinar Como a conferência Do professor Nestor Goulart Reis Que é Professor titular Apresentado Da Faculdade de Arquitetura E Urbanismo E para o qual Eu passo a palavra Agora Com muita satisfação Muito obrigado Antônio Em primeiro lugar Agradecer Essa honra De fazer Para fazer A conferência De abertura Num simpósio Dessa importância Que é Uma honra E um prazer Muito grande Para mim Encontrar Todos Colegas De outras Regiões Do mundo Do país Quando eram amigos De tantos anos E ao mesmo tempo Começando Talvez Com um pouco De humor Fico feliz De que Já tenha sido Destacado O fato De que é Uma atividade Interdisciplinar E eu até Comentaria A questão O avesso Dessa Interdisciplinaridade Nas nossas vidas Porque sendo Formado Em arquitetura E urbanismo Mas sendo Um pesquisador Poucos Períodos Da minha vida Pude fazer Projetos De arquitetura Então Muitos Arquitetos Não me Reconhecem Como arquiteto E os meus Números Nas últimas Décadas Estão centrados Na história Do urbanismo Da urbanização Mas como Eu não trabalho Em repartições Públicas Muitos urbanistas Não me reconhecem Como urbanista E também Sou formado Por essa faculdade Em ciências sociais Mas como Não exerço Essas atividades Burocráticas Também não sou Reconhecido Como sociólogo Por a maioria Dos meus Colegas sociólogos Mesmo aqueles Que não publicaram Nenhum livro Sobre a matéria Trabalho Afinal Basicamente Com história Mas como Não sou Um profissional De carreira Também não sou Reconhecido Como historiador E eu fico Muito preocupado Com a crise De identidade Dos meus Colegas Não com a minha Eu não tenho Nenhuma crise De identidade Na multidisciplinaridade Estou Extremamente feliz Com o meu Tipo de trabalho Sou aposentado Realmente Mas é uma Aposentadoria secreta Continuo no exercício Das atividades Como pesquisador E professor Até mais intensamente Tenho publicado Em meio de um livro Por ano Estou muito satisfeito Com isso Após o ato Da aposentadoria Formal E nunca sei Exatamente Se estou me divertindo Ou estou trabalhando Eu gosto Imensamente Do que estou fazendo De forma Que posso ficar Com muita pena Dos colegas Que tem Essas crises De identidade Eu não tenho O título Do trabalho É cartografia Na história Da urbanização É do urbanismo O título Da fala A nossa atenção Se volta Hoje Para a história Da cartografia E cabe E cabe aqui Esclarecer As razões Que nos aproximaram Desse campo De estudo Mostrar Os caminhos Que foram E continuam Sendo percorridos Os critérios Que foram Adotados Por nós Ao longo De mais de Cinco décadas De vida Como pesquisador Talvez seja Conveniente Mencionarmos O ponto De onde partimos Nas pesquisas De história Da arquitetura Principalmente Quando fizemos O restauro De antigas Edificações Somos Treinados Desde cedo Para ver Nas obras Evidências Materiais Evidências Empíricas Que utilizamos Para o estudo Das condições Em que foram Realizados Os projetos Para o estudo Das condições De produção Controle E uso Dos espaços No passado Isto é Utilizá-las Como fundamentos E como Comprovação De nossas Elaborações Teóricas Sobre o assunto O mesmo Critério Pode ser Adotado No âmbito Da história Da urbanização E do urbanismo Que nos aproxima Diretamente Do tema Que aqui Nos reúne Essas evidências São conhecidas Com visitas A campo E com a busca De documentos Gráficos Especificamente Iconografia Incluindo quadros Desenhos Estampas E fotografias E com cartografia O que nos aproxima Dos historiadores Dos geógrafos E outros profissionais Nas visitas A campo Encontramos Alguns pontos Em comum Com a arqueologia Sobretudo Quando utilizamos Os métodos Relacionados Com o restauro Das edificações Para conhecermos Os programas De uso Dos espaços Os projetos E os edifícios Aos quais Esses espaços Daram origem No passado Quando iniciamos Nossa carreira O caminho Já vinha sendo Aberto Por alguns Pesquisadores Ligados Ao antigo Depan Medefan Hoje Infan Instituto Do patrimônio Histórico E Artístico Nacional Que publicavam Seus artigos Na revista Do patrimônio E publicavam Livros Sobre a matéria Como Joaquim Souza Leão Filho Robert Chester Smith Gilberto Ferrez Em São Paulo Em Luisaia Mário Chicó Em Portugal É importante Registrar Que para nós No estudo Da urbanização E do urbanismo A pesquisa Sobre cartografia Sempre esteve Associada A iconografia As plantas Das áreas urbanas As vistas Das aldeias E vilas Fossem Perfis E perspectivas É importante Também Registrar Que ao menos No tempo Dos engenheiros Militares Portugueses Ou a serviço De Portugal Formados Nas aulas De arquitetura Militar Que eram Os autores Dos mapas Como das plantas Das cidades Dos perfis E perspectivas Para isso Eram Teimados Especificamente Como demonstrou Beatriz Queira Bueno Essa era Uma cartografia Em sentido Amplo Elaborada Em todas As suas formas Com os mesmos Princípios E os mesmos Métodos Devemos Explicitar As diferentes Modalidades De documentação Cartográfica E iconográfica E as formas Como as utilizamos Em nossas Pesquisas A diversidade Dos instrumentos Fica mais clara Quando lembramos Que não estudamos Apenas o urbanismo Ou seja As ações Para projetar Construir E controlar Espaços Interurbanos Mas também A urbanização Como processo social De formação De redes Ou sistemas De núcleos urbanos E suas várias Escalas De organização Nós entendemos Aqui as escalas Como escalas De projeto Essas diferenças Entre as escalas Das atividades De projeto Com as características Para as quais Chamou a atenção Bernard Lepti Podem ser observadas Em nosso livro Dois séculos De projetos Em São Paulo As grandes obras E a urbanização Em 1812 Editado Há poucos dias Pela Idus Pro editora Da Universidade Alguns desses livros Estarão depois À disposição Com Beatriz Para quem quiser Examiná-los A escolha E a discussão De alguns exemplos Pode ser conveniente O primeiro trabalho Que realizamos Com essas características Fez parte Das pesquisas Das quais Resultou A tese Depois publicada Em livro Com o título Evolução Urbana Do Brasil 151720 Aos que não têm Contato direto Com o nosso trabalho Esclareço Que o nome Evolução Urbana Não era o adequado Era um título Obrigatório Por uma lei federal Que não permitia Um professor titular Um catedrático Fazer uma tese Sobre um tema Que não fosse previsto No currículo Das universidades federais Então o nome Não é exato Entre colegas Especialistas Eu devo esclarecer Que sempre tive consciência Que o nome seria A história da urbanização Do urbanismo No Brasil Mas isso não era possível Na época A pesquisa Iconográfica Sistemática Teve início Em 1960 Na Biblioteca Nacional Na biblioteca Do Ministério E das relações exteriores No Itamaraty Como chamamos E no serviço geográfico Das vilas e cidades Com as publicações Seguimos Seguimos três linhas De interesse A primeira Era da constatação Da sequência De formação De vilas e cidades Em cada uma das regiões Seguindo em parte O trabalho do professor Haroldo de Azevedo Que foi chefe Deste departamento De geografia Desta faculdade E foi meu professor Quando fui aluno Do curso de ciências sociais E para o de Luiz Silveira Em Portugal Que era um belo trabalho Sobre a cartografia Das cidades portuguesas No ultramar Como se dizia Ao tempo de Salazar Para esse fim Era de interesse A cartografia geral Na qual estivessem indicados Os núcleos urbanos E os caminhos coloniais Outra linha Era do estudo das plantas Isto é Do traçado Das áreas urbanas Quanto possível Obter Com documentos De épocas diferentes Para estudo De sua evolução Com base em plantas Quase todas Levantadas Pelos mesmos Engenheiros militares A terceira Valendo-se Dos mesmos recursos Era a análise Das formas Do espaço Intraurbano Organizado Como tecido urbano Como dizem Os arquitetos E como paisagem Para essa Eram também Importantes A cartografia Com os perfis As perspectivas Perdão Era também importante A cartografia Com os perfis As perspectivas As informações No exame das formas De urbanismo Estudávamos Os projetos E os padrões Definidos Para os conjuntos Urbanísticos Monumentais Como os de São Luís Do Maranhão Para os séculos XVII e XVIII Como o do Morgado De Santa Bárbara Que nós veremos Em seguida Mais tarde O Cais da Farinha O Cais das Amarras Em Salvador O Pátio do Carmo No Rio de Janeiro As praças E Sobrado De Belém Estudadas aqui Por nossa colega Renata Que hoje Vive em Portugal Esse trabalho De pesquisa Foi retomado E teve continuidade Depois Abrangendo o conjunto Do período colonial Com resultados Que para nós Foram satisfatórios Em termos de pesquisa Ao longo daquelas décadas Nós procedemos Ao levantamento Dos dados Em arquivos No exterior E obtivemos Cópias Em cromos De praticamente Todos os documentos Para os quais Sobre os quais Tivemos notícia Uma coisa extraordinária Em termos de colaboração Para isso Foram fundamentais Os auxílios Do CNPQ Da FAPESP Os nossos órgãos De apoio A pesquisa E a colaboração De amigos Em países Como Portugal Holanda França África do Sul Com destaque Para um quadro Numeroso De colaboradores Bolsistas Coordenados por Beatriz Bueno E Mônica Silveira Brito Os resultados Foram publicados Em 2000 No livro Imagens De Vilas E Cidades Do Brasil Colonial 1500 1822 Que se tornou Conhecido Dos mais moços Através do DVD Que nós anexamos Aos livros E distribuímos Pelas escolas E temos algumas Para os nossos Colegas do exterior Que não dispõem Eu trouxe alguns E Beatriz Estará Nos outros dias Para que possam Levar o livro No bolso Porque tem As cartografia Brasileira Dessa época Os Anos das imagens Incluídas Nesse livro Nos permitem Constatar A diversidade Das formas Cartográficas Utilizadas Das formas Cartográficas Utilizadas Nas pesquisas Sobre a urbanização E o urbanismo Para nós Não bastam As plantas As mapas Gerais Nem as plantas Da cidade Até porque Nós utilizamos Como método O cruzamento Eu sou sociólogo Eu sou sociólogo Se os sociólogos Me amolam Eu sou arquiteto Se não Eu viro historiador E assim por diante A argumentação Sendo consistente Nós podemos Vali Eu continuo achando Que os nossos Métodos São mais As vezes Mais eficientes Do que os Dos engenheiros Eletrônicos Quando os Os deles São utilizados São perfeitos Mas Eu vou Tocando Minha conversa Não é só para mostrar Não tem problema algum É o tempo De É o tempo De Necessário Ou que está Muito carregado Ah sim Tudo bem Então nós vamos Mostrar Algumas imagens Sobre salvador Para mostrar A diversidade Dos tipos De informação Que foram mencionadas Nós vamos Mostrar As plantas Do início Desenhos Do início Do século XVII Na época Que foram feitos Muitos levantamentos Então nós temos Alguns desenhos Que estão no arquivo De AIA Que nós vamos mostrar Que Joaquim De Souza Leão Identificou Quando era embaixador Do Brasil Lá Traduziu Esse material Depois através Da colaboração De amigos Conseguimos as cópias Mas não tínhamos Data Nem autoria Então é todo Um trabalho De reconstituição Em cima disso E eu consegui Verificar Que o chamado Perfil Da cidade De Salvador Que Souza Leão Acreditava ser De 1630 Aproximadamente Teria sido Construído No governo De um determinado Governador De Botelho Entre 1608 1612 Pelo que consta Do desenho Então Através Do estado De determinados Edifícios A presença Desses edifícios Foi possível saber Que não poderia ser Anterior Nem posterior Porque a catedral A sede De Salvador Tinha uma forma Anterior Ao concílio De Trento E ela foi Reformada Em 1610 1212 Para ser Começou a ser Reformada E aparece Assim em desenhos Posteriores Já com espaço Procuro Sobre a entrada E com o mesmo Método Nós verificamos Que foi construída O chamado Em linguagem militar Para uma estância Construída Dos dois lados Da praça Desde o início E Eu não tinha conversado Pessoalmente Com ele Sobre isso Então aproveito Para mencionar Que é muito interessante Bom, essa é uma planta De 1604 A 1605 Está aí Para verem A semelhança O que Rafael disse É que os dois lados Foram construídos Teodoro Sampaio Achava Que foi construído O primeiro Depois o segundo Quando eu estava Escrevendo um livro Sobre a história De São Paulo Que publiquei Em 2004 Dos 450 anos De São Paulo Eu resolvi Medir as quadras De São Paulo E medir As quadras De Salvador Porque os historiadores Megalomaníacos De São Paulo Descreviam A planta inicial Da cidade Tão grande Que ela teria Uma população Maior que Salvador Então eu medi São Paulo Para verificar Que a população Da época Caberia Inicial Caberia Em quatro quadras Razoáveis Como as conhecemos Hoje E aí para comparar Eu fui medir Salvador E verifiquei Que naquele desenho Que está envolvido Em vermelho A direita As quadras Que estão Inclinadas Na direção Da Baixa Do Sapateiro Elas tem cerca De 15 metros De profundidade Quando nós Olhamos Essas quadras Achamos que elas Teriam 100% Elas não tem Tem 60% E fui medindo Aquele lado A direita Para comparar Com São Paulo E constatei Que Rafael Tinha toda a razão A população Inicial De mil A duas mil Pessoas O número De habitantes Salvador Na época Da sua construção Não caberia Do lado direito Era impossível A densidade Iria a 600 Habitantes Por metro quadrado Rafael Tinha toda a razão Salvador foi construída Dos dois lados Desde o início Ainda que a densidade De início Fosse um pouco Mais baixa Então eu queria Destacar aqui A correção Desta análise Do Rafael Mas mostrar Com isso O tipo de análise Que nós fazemos Nestes trabalhos Vamos para o seguinte Esse é o perfil Que se nós pudéssemos Ampliar Veríamos que as casas São desenhadas Exatamente como Hoje nós desenhamos Já é a técnica Moderna de representação E na parte Mais alta Está a Sé E pela imagem Da Sé Comparando com os desenhos De um livro Chamado Do um indivíduo Chamado Duarte Barmas No começo Do século XVI Em Portugal Eu fui verificando Que os padrões lá Como cá Eram os anteriores Ao concílio de Trento Não tinham As igrejas Não tinham coro Então Nesse momento A forma Era anterior Ao concílio E portanto Era a razão Pela qual Se fez a reforma Em seguida E se amplia A fachada Se deu outra Fisionomia Cidade Então nós cruzamos Essas informações E dessa forma Nós temos várias Linhas de leitura Que nos permitem Não só datar Como compreender melhor A evolução Dessas cidades Pode passar Por favor Essa é uma planta Que provavelmente Aí sim Do final De 1620 Embeito 30 Já depois Da saída Dos holandeses Que também está Em Haia E eles Tem esse Isso foi tomado Em navios portugueses Está lá E mostra Outro tipo De análise Que nós fazemos Mas os mesmos Profissionais Faziam todos Os desenhos Não tem sentido Separar uma coisa Da outra Vamos em frente Esse é o desenho Do Morgado de Santa Bárbara Que era um conjunto Construído Por uma Era uma dotação Da igreja Da igrejinha de Santa Bárbara Da capela De Santa Bárbara Esse conjunto Se nós observarmos Com atenção no térreo Ali há uma galeria E no fundo da galeria Robert Smith mostrou isso Aparecem umas portadas Das Que dão passagem Para as escadas Que levam aos sobrados Os comerciantes Moravam em cima E tinham a galeria De comércio Embaixo E essas portadas Obedecem a desenhos Como os de Sérgio Do começo Do século Dezesseis Do século Dezesseis Na Itália Então Através desses desenhos O Smith mostrou A antiguidade Dessa feição Isto Foi desenhado No momento Que já estava Caindo os pedaços E que iria ser Substituído Por uma nova estrutura Mas é um projeto Que não é só Dos edifícios Isoladamente Mas é um desenho De um conjunto É um projeto urbanístico Para um conjunto De quadras Não é simplesmente O projeto de um edifício É um projeto De parte da cidade Desculpe Com você O outro trabalho Que eles faziam Esses perfis Já posteriores Mas aí aparece Pouca mistidez Das casas Porque é um desenho De dois metros De comprimento Pode passar Mas em desenhos menores Nós vemos aí Uma cidade baixa De Salvador Uma coisa Que foi esquecida Agora Há três ou quatro meses Que o Fantômbou Essa parte Os remanescentes Da cidade baixa Isto era um conjunto Urbanístico Como se Anterior Ao da cidade baixa De Lisboa E como estava Se fazendo Em vários países Europeus Nessa época Aqueles prédios Eram todos Semelhantes Com perfis Semelhantes Esse é um desenho Que mostra Esses aspectos Urbanos E através Dessas informações Nós estudamos A organização Da cidade Pode passar E como não Poderíamos deixar De mostrar Os desenhavam Também a nossa Cidade de São Paulo No momento Em que foi Restabelecida A independência Da capitania A autonomia Da capitania De São Paulo Esse desenho Deve ser Mais ou menos Em 1777 Feito por um engenheiro Militar famoso Que depois foi Trabalhar em Buenos Aires Saifaria Pode passar Por favor E os conjuntos Urbanísticos De Belém Tudo isso Para mostrar Como os mesmos Profissionais Nos deram Essas informações E esse conjunto Que nós trabalhamos Mais adiante Nós vamos mostrar Umas outras imagens Pode deixar ligada Que não tem problema Neste ano De 2010 Nós estamos Procedendo A rolamento Das plantas De interesse histórico Produzidas Já após 1800 Até 1930 Estamos com Um projeto Em curso E esperamos Poder contar Se possível Com a colaboração De colegas Aqui presentes Porque estamos Fazendo este levantamento Concluído o arrolamento No próximo ano Estaremos realizando Viagens Para reproduzir Fotograficamente De modo digital O que não puder Ser coletado Com trabalhos Realizados Junto aos acervos Especialmente Nas prefeituras Nas bibliotecas E museus Dos estados E municípios Agradeceremos Portanto As indicações Que pudermos receber Que serão mencionadas Com isso Nós estaremos Trazendo Este levantamento Cartográfico Do urbanístico Até 1930 Talvez Até posteriormente Depois disso Começam os levantamentos Aerofotogramétricos O tratamento Já é outro Ao mesmo tempo Nós estamos retomando E refazendo Complementando A documentação Sobre a cartografia Da cidade de São Paulo Que mereceu Entre aspas Mereceu um excelente trabalho Em 2009 E autorou De Maria Lúcia Perroni E Tereza Emílio E nós estamos retomando O nosso trabalho Que publicamos em 2004 Em anexo a São Paulo Vila Cidade Metrópole Agora Ampliando um pouco O livro Estará também Aqui Um exemplar Com Beatriz Para quem queira ver Isto ficou como Um anexo No final do livro Uma outra linha De trabalho Que nós temos Trilhado Recentemente Talvez Desperte Mais interesse Por suas Novidades No desenvolvimento De uma pesquisa Sobre a mineração Do ouro E a formação Das capitanias Do sul Em especial As correspondentes Aos atuais estados De São Paulo Paraná e Santa Catarina Nós conseguimos reunir Um número muito grande De referências A locais de mineração Dos séculos XVII e XVIII Constantes De documentos Da época Informações Arroladas Por Martim Francisco E José Bonifácio De Andrada Por Pandiar Calógeras E seus revisores O revisores De seu livro Para edição De 1936 Bem como Referências Mais recentes Da área de história Da mineração Dossos colegas Do prédio ao lado Ao recolhimento Das referências Escritas Seguiu-se O esforço De localização Em cada município Dos acidentes Geográficos Mencionados Comparando-os Com a cartografia Contemporânea Do IBGE Utilizando a Totoninha Nós conseguimos No prazo Disponível Que era Cerca de 15 meses Identificar Mais de 120 Locais De mineração Sendo alguns Com vários Quilômetros De extensão Inclusive Aqui na periferia De São Paulo Visitei recentemente E fiquei impressionado Acreditamos Que um levantamento Mais circunstanciado Nos próprios municípios Em colaboração Com a população Local Poderia levar A uma identificação De um número Muito maior De pontos O interesse Nesse caso É que com Esses procedimentos Nós poderemos Sensibilizar Os quadros Do IFE Para a importância Desse patrimônio Envolvendo a história De três estados E um setor Que era praticamente Desconsiderado Até recentemente Pela maioria Dos historiadores Voltados Na linha Tradicional Para o que nós Podemos chamar A metodologia Dos bandeirantes A compreensão De sua importância Só foi possível Com o uso Da toponinha Na cartografia Contemporânea Com base Na cartografia Antiga Essa pesquisa Apresenta Algumas outras Características Importantes Para o tema Da cartografia Histórica As análises Em campo E os registros Históricos Nos permitem Conhecer Os locais Em que as Povoações Desse território Foram fundadas E os locais Em que se consideraram E que se consolidaram Que raramente Eram os mesmos De fato Podemos constatar Que quase Todas as Povoações Dessa região Na verdade De todo O litoral Brasileiro Depois de alguns Anos de existência Eram transferidas De seus locais De fundação Para sítios Mais adequados Nos quais Haviam existido Anteriormente Aldeias indígenas Estas em geral Instaladas Junto A fontes De boa água Essa constatação Confirma A hipótese Formulada Por Rubens Janesela Em sua Dissertação De mestrado Orientada Por Beatriz Buono Naquele trabalho Seguindo os Critérios De correntes De arqueologia Histórica O autor Destaca A importância Do conjunto De aldeias E caminhos Que as articulavam Nos tempos Coloniais E nos tempos Pre-Cabaralinos Põe em evidência A necessidade De um exame Mais atento Dessa herança Que foi rapidamente Apropriada Pelos europeus Pois era o resultado De muitos séculos De experiência De vida De conhecimento Das melhores fontes De água potável Dos melhores Sítios Para pesca Caça E coleta De alimentos Conhecimento Dos melhores Percursos Para acesso A esses locais Que eram os escolhidos Para as aldeias E dos cursos D'água Para viagens Mais confortáveis Nesse quadro O estudo Dos caminhos E das antigas Povoações Como foram Registradas Na cartografia Histórica Pelo menos No território Das capitanias Do sul Onde as formas Elementares De mineração Envolviam A participação Intensa Da população Indígena É também Um recurso Para o estudo Da estreita Relação Entre as formas De organização Do território Nos séculos Coloniais E as formas Precabralinas Portanto Para os nossos Visitantes Precolombianas Desconsideradas Por quase Todos nós Em vários Trabalhos Inclusive Este autor Até recentemente Com tal perspectiva O estudo Da cartografia Dos tempos Coloniais Nos abre Perspectivas Mais amplas De interpretação E não menos Importante Confere Maior densidade Ao nosso trabalho Inclusive Na análise De sinais Remanescentes Na cartografia Contemporânea Eu até faço Um parêntese Para dizer Que tenho insistido No conselho Do IFAM Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional Pela necessidade De tombamento De registro Em livros De tombo Dos vestígios Arqueológicos Das áreas De mineração E dos caminhos O que explica A encomenda Dessa pesquisa Como foi feita E lembraria Infelizmente Fechou ontem A exposição Da cartografia Do Langsdor Que mostrou Mostra A cuidar De com que Aqueles profissionais Faziam os trabalhos De cartografia Lembrando sempre Que os percursos Ali indicados Eram os das trilhas Indígenas Quase feitos eles E que nós Não estamos Apenas estudando Os caminhos Coloniais Estamos ali Estudando A configuração Do território Anterior A chegada Dos europeus E Não menos Importante Quando os portugueses Quando o Brasil Estou no independente De Portugal Na área Sob controle português Existiriam Registrados Cerca de 3 milhões Menos de 3 milhões E meio De habitantes Incluindo-se Os índios Nas áreas Relacionadas Cerca de 4 milhões E meio De habitantes E que as previsões Mais Os análises Mais conservadoras Como a de Sérgio Sérgio Buarque Estimam Estimam que No momento Da chegada Dos portugueses Em 1500 Existiram Aqui cerca De 5 bilhões De indígenas Ou seja Depois de 320 anos De presença Portuguesa O Brasil Teria uma População Igual Ou inferior Aos dos tempos Para cabralinos O que significa Que a estrutura De núcleos De assentamentos Humanos E caminhos Era exatamente A mesma Com de pequenas Diferenças Portanto Nós não devemos Estar apenas Estudando Essa estrutura Num período De tempo Limitado Temos que Necessariamente Comparar Esse trabalho A cartografia Histórica Pode não se Referir Exclusivamente As coleções De documentos Cartográficos Antigos Mas também Ao método De leitura Da cartografia Contemporânea Com uma Perspectiva Histórica E até Arqueológica O trabalho Sobre as Minas de Ouro E a formação Das capitanias Do sul Envolveu Uma minuciosa Comparação Entre as informações Do passado Em várias formas E as do presente Como vamos mostrar Agora Com algumas imagens Pode passar Por favor Vamos passar Rapidamente Se não reclamarem Porque É mais para mostrar Como é que nós Trabalhamos Não dá para fazer A análise Dessa produção De ouro Etc Eu gostaria Para os que são brasileiros Esclarecer Que a produção De ouro Nas capitanias Chamada Repartição Do sul Espírito Santo Para baixo Mas registrada Na parte Do que foi A capitania De São Paulo Que era São Paulo Paraná e Norte De Santa Catarina A produção A produção de ouro Em duzentos e tantos anos Foi maior No total Do que a produção De Mato Grosso Muito poucos brasileiros Têm consciência disso Foi uma produção Pequena A cada ano Mas no conjunto Deslocando-se De uma região Para outra Foi assim E foi basicamente Organizada De um outro modo Com outra forma De organização social E portanto Outra forma De relação Com o território É esse o conteúdo Desse trabalho Que nós estaremos Publicando em breve Que já está Redigido Montado E que eu Com o apoio Do Ministério da Cultura E solicitação deles Nós devemos Talvez publicando Até o fim do ano Então Não se trata De uma coisa pequena Mas ao redor Desta cidade Existem vestígios Enormes Canais De quilômetros De extensão Para condução de águas Regões Com 20 ou 30 Quilômetros De extensão Trabalhadas Intensamente Em atividade Admiração Que foram esquecidas E que deu uma época Em que havia Muito poucos Registros Escritos Razão pela qual Se perdeu a memória Disso Estamos com mais computador Também está perdendo A memória Mas Coragem Não Se não Nós continuemos É que eu achei Que Beatriz Gosta muito Desse trabalho Insistiu muito Que eu mostrasse Porque nós tivemos Que pegar As cartas Antigas Do século XVIII Registram Inclusive Uma coisa Muito interessante Que está aí Numa das plantas Vocês vão ver A participação Dos jesuítas Na mineração Eu nunca vi Uma referência Clara a isto Os jesuítas Estiveram em todos Esses locais De mineração Eles tinham Propriedades Territoriais Nesses locais Eles tinham Aldeias De indígenas Algumas Eram declaradamente Áreas de mineração Outras Não disfarçadamente Seriam Ao redor de São Paulo Necessariamente Mas há um mapa Do final do século XVIII Já após a expulsão Dos jesuítas Que aparece No qual Aparece escrita Uma propriedade Uma estância Como lá está escrito Pertencente ao colégio De São Paulo Que ficava No norte De Paraná Numa região De intensa mineração Junto a Apiaí E Poranga Eram regiões Conhecidas de mineração E ali eles tinham Uma grande propriedade E os Historiadores Da mineração Foram constatando Isto em diversos pontos As informações São muito numerosas Sobre as propriedades Jesuíticas Nas áreas de mineração Exemplo Para quem conhece Bem São Paulo Na área de Imbu Itapcirica Havia dois ou três pontos De intensa mineração Eram áreas De propriedade Jesuítica Ali também Eram locais De aldeias E as terras Eram controladas Por ele E assim por diante Nós vamos Na borda Da Serra do Mar Em direção ao sul Eles tinham Diversas propriedades Estou convencido De que eles Realmente Exploravam Ouro E que a competição Pelos índios Com os moradores Tinha muito a ver Com a mão de obra Para exploração É difícil comprovar tudo Mas os registros cartográficos Mostram Que eles estavam Nesses locais Sempre Também se não for Eu explico O que nós fizemos Nós estudamos As informações Escritas Os levantamentos Dos geólogos Que percorreram Os locais Registraram Os nomes Desses locais Em que estivermos Os nomes dos rios Das montanhas E fomos verificar Isto Na cartografia Contemporânea Daqui Do Paraná De Santa Catarina Santa Catarina Não conseguimos Comprovar nada O afluente O Rio das Lavras Afluente do Itajaí Mas é só o que nós sabemos Agora Eram como os Rio do Ouro Morro do Ouro Rio das Lavras Ribeirão das Bateias E assim por diante Em todas Essas regiões E os nomes Dos locais Visitados Por José Bonifácio Martim Francisco De Andrade Que eram Geólogos José Bonifácio Estudou na Suécia Na Alemanha Era um grande geólogo A profissão dele Era esta E ele Visitou esta área E eles fizeram Comentários Sobre os registros Qualidade da exploração De eficiências técnicas Então nós fomos Voltamos A cartografia E pegamos A cartografia Contemporânea Recortamos Os locais Nos mapas Do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística Para quem não sabe Nós usamos as siglas Brasileiras Não fica claro Identificamos Cada um E fizemos uma coleção A intenção É publicar Isto com um DVD Na capa do livro Para que os pesquisadores Disponham desse material Que possam aprofundar isto Porque o nosso estudo É só um ano e meio Então Foi relativamente superficial E encontramos Comprovadamente Esse número de localidades Entre 120 e 130 pontos E há pouco tempo Visitamos esta área De Guarulhos Atrás do aeroporto Internacional de São Paulo E é impressionante O investimento Que foi feito São canais Com pedras dos lados Calçados com pedra Para desvio de água Com quilômetros De comprimento São investimentos Gigantescos Aquilo não poderia Render pouco ouro Ninguém faria Obras daquilo São vários canais Isto aqui Em áreas esquecidas Imaginem o que está Por aí Na Serra do Mar Na região de Apiaí E que é de São áreas descritas Por Martim Francisco E José Bonifácio Que lá estiveram Em 1805 E os dois juntos Em 1920 Pouco antes Da independência Do Brasil Então Se não conseguimos ver Nada Então desistimos Não desistimos Vocês leem o livro Mais tarde Vamos continuar Se não Talvez alguém Queira discutir Este trabalho Pequena parte Do qual Podemos Não podemos ver Na cartografia De diferentes épocas Nos abriu A possibilidade De um programa De preservação De vestígios Das antigas Redes de caminho Dos locais Dos antigos Aldeamentos E povoações E seus registros Arqueológicos Dos antigos locais De mineração E de todo o conjunto Como uma paisagem cultural Como um espaço De encontro cultural Considerando que eram Duas culturas E que se falava Normalmente A língua tupi Nessa região Nesse período Nos termos Nos termos Das diretrizes Mais recentes Do Ecomons Órgão especializado Da Unesco Com destaque Para a versão Adotada Pela União Europeia Que é mais próxima Das nossas diretrizes Esses são apenas Alguns exemplos Dos usos Que temos feito Da cartografia Em estudos Sobre urbanização E urbanismo Para os presentes Profissionais E pesquisadores Especializados Talvez pareçam Muito simples Esta relação Com tal simplicidade Tem apenas como objetivo Manifestar nossos Agradecimentos Pelo convite Que nos foi feito Para participar Da abertura De seu trabalho Muito obrigado Agradecimentos Obrigado